Se você está querendo, no ano novo, tirar o refrigerante da sua vida, uma das formas é trocá-lo pelo kombucha. O kombucha é uma bebida fermentada feita de forma muito parecida com o kefir de leite e o kefir de água que vimos nos dois vídeos anteriores. Para fazer o kombucha, você vai precisar de um cogumelo de kombucha, também chamado de scooby, e você vai deixar esse scooby fermentando em uma solução de chá preto com açúcar. Então, você vai fazer o chá preto, ou seja, você vai esquentar a água, fazer o chá preto, colocar açúcar nessa água, deixar esse líquido esfriar. Quando esfriar, você vai colocar o kombucha ali dentro e vai deixar fermentando por cerca de 6 a 10 dias. Depois, você vai fazer uma segunda fermentação, vai passar esse líquido para outros frascos e vai colocar dentro desses frascos frutas como pera, morango, uva, maçã ou raízes como gengibre. A bebida vai fermentar ainda mais e você pode consumir no lugar do seu refrigerante. Só que, ao contrário do refrigerante, que não tem benefício nenhum para a nossa saúde, o kombucha é cheio de bactérias boas e também de leveduras. Essas bactérias boas, esses micro-organismos bons, incluindo as leveduras, vão regular o pH do seu intestino. Isso facilita a absorção de nutrientes. Vai também melhorar a imunidade local e a imunidade do corpo todo, diminuindo o risco de resfriados e de doenças auto-imunes. Além disso, vai fazer sua digestão funcionar muito melhor, então a barriguinha diminui e você também vai evacuar com muito maior facilidade. Vale a pena tentar.